O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu com ela? Ela me atacou! Minda outra vez, e eu arranco as suas bolas. Fizemos um acordo, eu repararia o artefato mágico deles, e a garota e o cantor trariam meu tesouro de Sig Helven. Eles não trouxeram. Então eu posso ter me excedido um pouco, eu admito. O que você fez?